Bom dia, estudantes da Escola Fênix! Como vão vocês? Tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de arte com a professora Emanuele. Hoje, dia 14 de julho de 2020. Quase na metade do mês de julho já, né? Então, vamos dar sequência à nossa atividade da mandala que nós estávamos fazendo. Nós completamos essa linda mandala aqui com três cores. Uma mandala simples de quatro pontas, tá? Então, a gente fez a passada de lã simples. E hoje, eu fiquei de trazer para vocês ou a mandala de seis pontas ou a mandala vazada. Eu decidi fazer a vazada para utilizar quatro pontas vazada. Então, é essa que a gente vai fazer hoje. Juntos, tá? Eu peço que vocês separem o material, por gentileza. Pai, mãe, responsável. Eu preciso de lã. Lã de diversas cores que vocês tiverem em casa. Palito de churrasco. E tesoura, só. Então, aqui, ó. Vai ser essa mandala aqui, esse detalhe vazado aqui, que a gente vai ver hoje juntos. Vamos lá para a nossa atividade? Depois que nós unirmos os dois palitos de churrasco e encontrarmos o centro, nós vamos dar os dois nós, né? Conforme a última mandala que nós fizemos juntos. E nós vamos passar por volta dos dois palitos, de dois palitos, para firmar bem. Depois que a gente sentir que está bem firme, a gente passa nos outros dois palitos também, tá? Pode ver que não é a passada da mandala. Eu só estou dando uma reforçada no centro, para ele não girar e não ficar torto. Então, pessoal, voltei aqui com uma nova mandala, né? E, realmente, hoje nós daremos início a mandala de quatro pontas ainda, só que vazada. Então, ela é uma técnica um pouquinho diferente, né? A folha tradicional que a gente fez ontem foi essa aqui. Foi a passada normal, a mais fácil que tem, a mais simples. Hoje a gente vai fazer a vazada. Então, o início é igual, é pegar os palitos, né? Nós vamos pegar os palitos, tirar as pontas, fazer o nó no meio e iniciar normalmente, tá? Inicia lá do jeitinho que a gente aprendeu, ó. Eu quero dar umas dicas para vocês, que eu não falei no vídeo passado, que para fazer a mandala, nós precisamos fazer sempre sentido o horário, tá? Porque quando a gente começa a usar uma outra técnica, isso vai facilitar bastante na hora de manusear os palitos. Vocês já vão entender o porquê, tá? Então, aqui, eu vou pegar e vou ensinar os três passos que acontecem sucessivos de como passar a lã no palito. Só para ficar bem memorizado, né? Depois que eu fiz o centro, eu faço aqui. Um, dois, três. Então, a pegada é assim. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Colocou o fio, passo um. Girou, passo dois. Três, passo o fio. Jogou o fio lá na frente. Então, sempre assim. Contando um, dois, três. Um, dois, três. Tá? E sempre sentido horário. Fiz o sentido horário aqui. Então, é para a gente sempre fazer com que a nossa mão esquerda auxilie, né? Ou a direita, não sei se vocês não forem destros, né? Auxilie na hora de jogar a mandala para o lado para fazer o porro. Então, aqui, ó. Um, dois, três. Né? Assim, a gente não se perde. Quando vocês forem ver, quando a gente for ver, a gente está fazendo bem rapidinho e bem certo. Tá? Tá? E como que acontece? Como é que se faz a vazada? Então, a vazada é a seguinte. Estou fazendo aqui normal. Tá? Estou fazendo normal. Eu vou passar uma vez. Duas vezes. Três vezes. Virei a mandala. Tá? Eu virei ela. E agora, eu vou passar aqui por trás. Sempre sentido horário. Um. Dois. Peraí. Um. Dois. Sentido horário. Sentido horário. Três. É comum a gente se atrapalhar um pouquinho, né? Aí, voltou. Vira lá, normal. E inicia sentido horário. Um. Dois. três. 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 Uhum. Três. três. Vocês estão percebendo que ela está ficando vazada aqui dentro? Então, esse é o ponto vazado. Na frente, ele não está dando muita diferença. Olha aqui atrás. Então, essa é a mandala de quatro pontas com passada simples e vazada. Então, pratiquem, façam até o final, vamos fazer até o final, e na próxima aula, nós vamos trocar a lã e continuar fazendo vazada, só que com mais troca de lã, tá? Beleza? Espero que vocês tenham gostado, entendido. Eu vou colocar link também de outros profissionais que também ensinam a fazer mandala, porque a professora fez aqui um vídeo simples para vocês, tá? Mas tem muitas, muitas tutoriais na internet que ensinam a fazer de uma maneira bem simples também. Então, eu espero que tenha contribuído com esse conteúdo, né? Um abraço para vocês e até a próxima aula!